Caralho, eu tô chorando aqui, sabe por quê? Porque no vídeo de hoje, será as mortes mais tristes dos desenhos. E eu tô muito triste porque eu acabei de montar o roteiro. Mas sabe o que é a única coisa que me animaria nesse momento? Fazer uma Twitch com vocês assistindo. Então entre lá agora mesmo no twitch.tv barra eurones. Isso aqui não foi nada roteirizado. Então siga agora mesmo o twitch.tv barra eurones, cara. Pra ficar por dentro sempre que eu abrir live. Se bem que eu abro live quase todo dia. Tem dia que eu não abro porque eu tô muito cansado. Mas daí pode ficar tranquilo que no dia seguinte eu abro sim. E aí a gente joga pra caralho, beleza? Bom, mas sem muita enrolação aqui, agora que eu já fiz o meu jabazinho da live. Vamos falar do assunto do vídeo que são as mortes mais tristes dos desenhos animados, cara. Porra, eu acho que eu peguei pesado. Se você é uma pessoa que tem um coração fraquinho, que é uma pessoa assim fragilzinha, bonitinha, fofinha. E fica triste com coisa muito fácil, velho. Eu recomendo não assistir esse vídeo porque tem umas mortes aqui que, pelo amor de Deus, escorreu uma lagriminha enquanto eu tava escrevendo o roteiro. Então, meu amigo, eu recomendo que você vá assistir outro vídeo do canal porque tem um bilhão de vídeos aqui no canal, beleza? Então é isso aí. Yuri do Futuro, solta a vinheta. A primeira morte aqui da nossa lista é de Seymour, o cachorro de Futurama. Se você também é uma daquelas pessoas que amam os doguinhos, cara, e é completamente apaixonada pelos cães, Sério, eu recomendo que você pause esse vídeo aqui e vá buscar alguma coisa pra enxugar suas lágrimas porque essa morte aqui, meu amigo, toca aqui no peito. Em algum lugar aqui que eu não lembro onde fica o coração. Antes de cair em uma câmera incubadora de criogenia e dormir até o próximo milênio século, eu não lembro, eu não lembro direito, eu acho que é milênio. Frye, na sua vida passada, ele tinha adotado um cachorro... Ele não tinha literalmente adotado um cachorrinho, né? Mas ele tinha um amiguinho que era um cachorrinho. Era um vira-lata de rua que ele apelidou de Seymour. E através da paixão pela pizza, Frye e o cachorro se tornaram bons amigos. Seymour era um verdadeiro companheiro sempre ao lado de Frye. Ao saber que Seymour viveu até os 15 anos, Frye achou que o cachorro havia encontrado um novo dono. Porém... A história é bem mais triste. O cão fiel passou 12 anos da sua vida ao lado de fora da pizzaria Panucci, esperando o retorno de Frye que nunca aconteceu, porque ele dormiu por um milênio e o cachorro morreu lá. Ô, na moral, cara, cachorro é o meu ponto fraco, sério. Se mexer com cachorro, eu fico muito triste. É que nem aquele filme lá do cachorro que o dono viaja, sei lá o quê, e aí ele fica esperando o dono, e aí tem até uma estátua... Eu não lembro o nome do filme, cara, mas é bem triste. Aquele filme, chorei muito assistindo aquilo, velho. Puta que pariu, meu Deus do céu, cara. Bom, e a próxima morte aqui dessa lista, cara, só tem duas opções. Ou você não assistiu a cena e não sabe o que aconteceu com esse personagem, ou você chorou. Só tem... não tem a possibilidade de você ter assistido e não ter chorado com a morte do Pairo Lito de Apenas Um Show. Não é segredo pra ninguém aqui, cara, que Apenas Um Show é uma obra que mistura a realidade com um pouco de... psicodelia? É... Coisas épicas? Aventuras insanas? Não sei. Bom, vocês podem chamar do que quiser, mas não se pode negar o desenvolvimento incrível que cada personagem teve durante a série. Cada um sendo mais incrível e amável que o outro, sempre salvando o parque, salvando o mundo e às vezes até o universo. Bom, mas infelizmente uma hora a série tinha que acabar, né? E caso você não saiba, essa série, ela acaba com um momento muito incrível, épico e triste. Que se baseia no confronto final entre o Pairo Lito e o seu irmão gêmeo do mal. Que resulta em uma gloriosa luta com uma solução muito amável, assim como era a personalidade do Pairo Lito. Como era de se esperar do personagem mais carinhoso da série, Pairo Lito reconhece que certas disputas não podem ser resolvidas com violência. E acaba usando o poder do abraço para se reconectar com o anti-Pairo Lito. E então os irmãos vão em direção ao sol. Que resulta em uma das cenas mais tristes e marcantes de todos os oito anos que a série esteve no ar. E no meio dessa cena tão triste e dolorosa para os fãs da série, Pairo Lito diz que esse é um final feliz. Mas eu juro pra vocês que não é o que o meu coração tava sentindo quando eu vi essa cena pela primeira vez. Pairo Lito, volta pra mim, cara. Bom, e obviamente eu não posso fazer um vídeo de morte de cartoons, cara, e não colocar o Kenny aqui na minha lista, né, pô? Morrendo em quase todo o episódio da primeira temporada, a frase que acabou ficando mais marcante para os fãs de Salt Park foi Oh meu Deus, eles mataram o Kenny! Em seguida de Filhos da puta! Depois dos produtores transformarem a sua morte em uma piada recorrente, Salt Park decidiu usar uma abordagem um tanto quanto diferente no episódio Kenny Morre da quinta temporada. Retratando a morte do Kenny como permanente, ou quase isso, porque ele sempre volta, né? Bom, mas de qualquer jeito, o episódio mostra o Kenny como um doente em fase terminada. Falecendo aos poucos em um quarto de hospital. E em vez de retratar o momento como uma piada, como é quase sempre vista no show, Kyle e de certo modo Cartman ficam de luto pela morte prematura do seu amigo. Bom, mas é óbvio que eventualmente Kenny é trazido de volta, mas por algum motivo, depois desse episódio, ele para de morrer com tanta frequência no show. Bom, e a próxima morte dessa lista aqui é de outro cachorrinho dos desenhos, cara. Então já sabe, né? Vai lá e pega seu paninho, seu lencinho, pega, sei lá, qualquer coisa pra enxugar as lágrimas. Bom, pra quem é fã de Family Guy sabe que a maior parte do humor utilizado no desenho é bastante pesado. Porém, na minha opinião, na minha, tá? Não precisa me xingar. É isso que torna o desenho muito da hora. Porém, meus amigos, não tem nada de engraçado na morte triste de um cãozinho bonitinho como era o Brian. Tudo tem limite. Não mexe com os dogues. Vítima de um atropelamento seguido de fuga, cão da família Griffin sofreu ferimentos horríveis e sérios. E sem contar com sequer uma piadinha pra aliviar um pouco a tensão da cena, a série retrata a colisão fatal em pequenos detalhes. O veterinário não consegue salvá-lo de maneira alguma. E surpreendentemente, não há nada de cômico na cena da despedida. Com o Brian dizendo a família inteira que ele os ama enquanto eles desabam em choro. No funeral até rola algumas piadinhas tentando amenizar um pouco a cena, mas também rola um desabafo raro de sinceridade, de luto do Peter. Ah não, cara. Ah não, cara. É cachorro de novo não, velho. Assim eu não aguento. E agora pra encerrar esse vídeo aqui com chave de ouros, a gente vai falar de uma das mortes mais tristes que já aconteceram no universo da DC. Eu tô falando aqui da morte da menininha conhecida como As. Pra quem aí é um pouquinho mais velho deve se lembrar do desenho da Liga da Justiça que passava na TV. A Liga da Justiça Sem Limites. E esse é um dos desenhos da DC que tem uma das cenas mais tristes de todos os tempos dos desenhos. Com grandes poderes psíquicos, As teve uma infância marcada por tragédia e isolamento. Treinada como uma arma pelo governo e depois recrutada pelo Coringa, As se tornou alienada e amarga. E seus poderes se tornaram instáveis e mais perigosos. Com a capacidade de alterar a realidade, ela encarou a morte eminente no último episódio dessa série. Quando sofreu um aneurisma. A cena da sua morte marca possivelmente o momento mais frágil e humano de Batman no universo da DC animado. Em vez de derrotá-la ou detê-la como prometido, o Cavaleiro das Trevas concordou em sentar com uma criança assustada. Até o momento que a chama dos metas humanos se apagassem completamente e ela morresse de uma vez por todas. Sério cara, essa é uma das cenas que marcou a minha infância. Eu lembro muito bem de ter assistido isso pela primeira vez na TV e eu ter ficado em choque, meu amigo. Porque era uma criança, velho. Era uma criança tendo um aneurisma e morrendo aos poucos ali, velho. Tipo, é muito triste. É sério, é muito pesado. E depois desse vídeo aqui super baixo astral com crianças morrendo e cachorros sendo atropelados, eu só tenho uma coisa que pode te deixar mais animado. Me acompanhe na twitch.tv barriurones. É isso aí, cara. Live todos os dias. Quer dizer, quase todos os dias. E caso você lembre de alguma cena aí muito triste que assistiu em algum cartoon, algum desenho animado, cara, deixa aqui nos comentários que talvez eu faça uma nova lista desse estilo, beleza?